Nessa longa estrada da life... Só um minutinho, por favor, só fechar aqui. Pá, amigão! Ah, meu amigo, você é daqui da comunidade? Aqui? Eu trabalho aqui dentro. Show! O Dunha chegou hoje? Ele tá aí hoje na cidade? O que começou com o Caunha? Onde que eu posso arrumar um trabalho aqui, meus irmãos? O que é, irmão? Arrumar um trabalho. Eu contrato, dependendo da qualificação da pessoa. Caralho, como é que faz pra você me testar aí? Primeira parte é proatividade. Quanto tempo você teve que foi online? Ah, velho, se depender o dia inteiro, cara. Não, mas depois comprovado e laudo foto... Como é que tem sentido? Foto da bunda server? Não, porque a gente não gosta de copeludo, não. Ah, o meu é raspado. Que isso, cara? Mata o alto e espera a cobra, né? Que isso, cara? Ixi, botaram a bunda. Tava fazendo parra aqui no meu quintal. É, deixa eu falar pra você. O que que você vende aí de bom? Eu não vende. A gente só... É mil, cara. Eu venho do arma. Pega dinheiro sujo e transforma dinheiro no limpo. Entendi. É, eles transformam. São transformers. Vocês são policiais filtrados, né? Eu não, sou não. Vocês são. Vocês são. Eu já ponho a mão pra cima. Que isso? Já tô de olho nas seis já faz muito tempo. Não, não. Eu não sei não. Eu nem conheço isso. Eu sou um ex-bombeiro que eu entrei na cidade agora e eu fui pré-deportado. Désima facção, a gente não anda armado porque a gente não tem arma. A gente não tem bala porque é assim. Mata, 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 mata. Cara, você é gente fina, você é o frente aí? Só você ou tem mais aí? Hoje eu sou o frente, né? Eu sou, eu sou. Não me leva mal não, bicho. Qual que é a tua idade? Quarenta e seis. Caraca, cinquentinha e tá aí tolando, torando, terrorando. Cinquentinha, cinquentinha tem um rabo, cara. Eu nasci pobre, cara. Eu demorei quase cinquenta reais pra comprar o computador que rodava GTA. É mesmo? É que não acontecesse comigo, hein? É, uai. Cara, eu gostei de você. Olha que bom. Eu tenho trinta e seis, mas nossa idade mental é a mesma. Você sabe, né? Ah, então tá bom. Eu não morri não, cara. Vambora. 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 Vamos pra onde, meu amigo? Vamos pra onde, onde Deus quiser. Vai, bota, bota aí. É o seguinte. O que você tá fazendo aí na cidade, meu amigo? Chegando. Eu tô só desaralho. Você viu que história da hora o tiozão ali? Cinquenta anos, na boa, no Totó. Ih, não quer guerra comigo. Rapaz, eu acho que essa é a vida que eu quero pra mim, viu? É isso que eu quero. O dinheiro de pesca. Você falou de pesca? É. Aí você falou. Aí você falou minha língua aqui. Por quê? Você também gosta de pescar? Hã? Gosto não? Rapaz, se eu te falar... Você assiste algum vídeo de pesca na internet? Rapaz, eu acho que assim, de nome, eu não lembro muito, não. Mas eu gosto, tipo assim, que os caras, eles pescam e preparam na hora, sabe? Eu gosto de ver bastante. Ah, eu já ouvi falar no canal que o cara pega e prepara na hora. É um cara que tem ele, a mulher dele e o filho dele. Acho que é chefão, chefona e chefinho. Não sei se você já ouviu falar. Hum, não sei, mano. Pesquisa aí. Pesquisa aí. Joga no YouTube pra você ver. Chefão, chefona e chefinho. Eu vou jogar no celular. Calma aí. É, ele fala assim, ó. Quando eu inicio os vídeos dele, eu até lembro. Ele fala assim, ó. Ih, aí, galerinha. Beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso. Pode olhar aí pra você ver. Olha o último vídeo aí. É você aqui, mano? Tá porra, gato. Tô estourado, hein? Sartei de banda. Nós vai lá, nós vai ver e testar a humildade dos caras na comunidade. Vamos lá, então. Chegar lá, nós vai chegar pedindo um agrado, ver se os caras podem fazer um pix. Vamos falar que a gente é novo na cidade. E aí, se eles não... Não for humilde, mesmo que eles não dê, mas que seja humilde. Se eles não for humilde, a gente vai chegar lá e depois se vingar, que eu tenho arma aqui pra dropar pra você e nós invadem a favela e acaba com tudo. Fala comigo. Fala comigo, Enzo Miguel. De boa ou não? Aqui é o Isaac. Fala, Isaac! De boa? De boa. Deixa eu te falar, cara. Eu e meu amigo aqui, o Isaac Lintra... Não, esse nome é muito feio. Jatimbinha. Eu e meu amigo Jatimbinha. A gente é novo na cidade aí, entendeu? E a gente tá sempre querendo oportunidades aí. Só que pra gente ter oportunidade, a gente precisa ter algo... Pra meter as cara, né? É, algo no bolso pra que a gente consiga fazer a vida progredir. Hoje, sem dinheiro, ninguém é nada, né, meu amigo? Você concorda comigo? Concordo. E aí, a gente foi em algumas comunidades e indicaram essa aqui. Como que é o nome dessa comunidade aqui? É Bahamas. Bahamas. É ela mesmo. Aí a galera pegou e falou, não, pode ir lá com os caras, gente boa, vai te ajudar nisso aí e tal. Cara, eu precisava de um dinheirinho, pouca coisa. Só pra me interar numa pistolinha, pra mim fazer meu correzinho na cidade. Quanto? Não. O que o seu coração mandaram. O que o seu coração mandaram. A partir de um real pode tudo, entendeu? Pedir na humildade. Oitenta mil dá? Oitenta mil? Meu amigo, dá demais. Onde eu aperto pra me ver aqui? Pronto. Que isso? Como que é teu nome mesmo que você falou? É Isaac, é Isaac. Valeu, Isaac. Será lembrado, hein, Isaac. Você é gente boa, hein, Isaac. Tamo junto, tamo junto. Valeu, Isaac. Molequinho, humildade, hein. Duzentos e setenta e nove mil eu tenho no total. Dá pra gente comprar alguma coisa. Eu tenho 36 mil. Tá bom. Nós dividimos isso aqui depois. Legal, oitenta. Vai somando aí. Vamos em outra. Marca uma comunidade agora você pra gente ver a nossa... Vamos ver entrosamento. Corno! Marquei uma. Marquei uma das principais aí, Isaac. Cadê? Marcou, vamos pra trás. Esse carro tá muito lento. Ah, a roda traseira dele tá torta. Agora que eu fui ver, ó. Vou testar. Agora eu vou escutar. Eu fiz a primeira, você faz a segunda. Fechou, fechou. Pode deixar que eu pareça. Deixa eu trocar o carro. Só que você tem algum carro humilde aí? Porque se eu chegar com um carro bom lá... Bora, marca aí agora, comunidade. Ó, vem o Enzo Miguel. Vai vendo. Que isso? Ó, não deixa entrar aí, não. Aí, senão vai morrer aqui, velho. Ó, foi mal, viado. Deixa eu falar pra você. A gente poderia tá aí, na rua, sabe? Roubando, matando. Mas a gente tá aqui e a gente tem um pedido especial pra você. Fala, pode falar. Fala pra ele, Tik Tok. Fala pra ele. Meu, deixa eu te falar um negócio. Que nem ele falou, a gente poderia tá roubando, traficando, se cheirando, se drogando. Primeiro, não era nem pra tá falando isso. Tá vendo que não é pra falar isso. Tá bom. Sabe que isso daí não é brincadeira, não. Verdade. Pode falar aí, doutora. Pode falar aí. É por isso que eu tô aqui. A criança já falou tudo, eu não preciso falar agora. Pô, tem que dar morando nessa favela. Favela desorganizada, caraca. Ele tem toda razão. Como que é teu nome, cara? Menor do Lins. Então, Baby Lins, eu vou falar pra você, cara. Menor do Lins. Ah, Menor do Lins. Ah, Menor, é Menor. Entendi, Baby Lins. Menor do Lins. Pô, ele tem toda razão. Deixa eu te falar, cara. Ele tem um negócio pra falar com vocês aqui, entendeu? Na humildade. A gente tá aqui na tranquilidade, pô. A gente, entendeu? Ah, entendo, eu entendo. A gente, mano... Mas, primeiro, poderia tá revistando vocês? Com certeza. Não, pode revistar. Aí, eu já perdi tudo, meus itens. Você não vai roubar a minha única meta, não, né, Menor? Não, não, não. Vai devolver. Pronto. Poderia tá aceitando aí, por favor? Eu aceitei. Aí, ele ali, ó. Deixa eu ver o que que tem. Que isso, hein, cara? Calma aí. Tá liberado, tá liberado. Show. Não, tá liberado. Tá liberado vocês dois itens. Olha o político. Então, deixa ele falar, cara. E com certeza que ele nem falou até agora. A gente tá começando aí, eu e meu amigo, tá entendendo? Não, calma aí, rapidão. Vem vocês dois aqui. Mas, gente, você tem TDAH, né, cara? Certeza. Certeza que ele tem TDAH. Eu também, eu também. Caraca, cara. Eu falei pra vir só eles dois? Ah, mas eu quero ver a conversa aqui. Fofoca do cara, hein? Fofoca do cara, hein? Vamos conversar com o nosso outro amigo aqui? Acho que ela vai morrer aqui, tá vendo? Tem um aqui e outro ali. Todos elementos. Vem cá, ali. Elemento 2. Você é o 01 daí ou... Mão pra cima, mão pra cima. Ô, Liz. Não é Lins não, cara. Menor do Lins. Pode me chamar de Lins. Menor do Lins. Lins. Então, beleza. Então, pode falar. Posso tentar falar? Opa. Pode falar, pode. Deixa eu falar. Tá, eu e meu camarada. A gente se conhece há um bom tempo, não é não, amigão? Exato. Mais de cinco anos já. É isso aí. E aí, o que acontece, cara? A gente entrou aqui pra tentar construir uma vida, né? Como todo mundo tem um início, a gente quer ter um início também. A gente veio aqui, cara. A gente encontrou um cara na praça que tava com a bolsa verde também. A gente falou assim, pô, você não tem um negocinho pra arrumar pra gente uma graninha pra gente começar a fazer uma faculdade, pô? Ah, tá. Vocês querem recrutamento, né? Vocês são... É, mais ou menos, na verdade. É mais ou menos. A gente, assim... Ah, não vou negar. Dois vagabundas, certo? Aqui é dois vagabundas. É dois que não trabalham. Então, se a gente... Ele é arco e ele é fogo. Então, vocês queimam. Lá ele. Vocês queimam, né? Perdeza. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Então... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta boa. Fala, mama brusqueta. Fala pra nós, minha amigona. Vocês são um casal gay? Ah, a gente ia. Às vezes a gente ia, né? Exatamente. Pô, achei que vão estar experimentando diversas coisas aí, sabe? Ô, doutora, chega aí, doutora. Eu acho que a gente não pode morrer com arrependimentos, tá entendendo? Exatamente. Até porque buracos foram feitos pra sair e pra entrar coisas, né? Mas a gente ainda não falou o que a gente quer. Ô, Lins, você tem TDAH, Lins? Eu tenho TDAH, eu sou igual você, cara. É a mesma coisa. Então, a gente veio aqui pra pedir uma ajuda monetária, uma ajuda financeira. Uma pequena contribuição... Pode falar, pode falar. Uma pequena contribuição pra o reajuste salarial do 13º. O cara tá achando que aqui é favela de munição. Eles nem trabalham aqui, que é 13º. Meu Deus! Não, não, deixa eu falar. É porque a gente fez uma pesquisa, não vou negar. A pesquisa foi muito aprofundada. E falaram que aqui, além de ser a melhor favela, é a mais rica que tem na cidade. Pra que que a gente vai se estressar aí nas outras, que não vai dar oportunidade, não vai dropar uma graninha? É mentira, viu? Não é a melhor favela, não. Tem uma favela ali, ó, que ela é mais rica que nós. Você poderia fechar um quatro e pá com eles lá. Fechar o quê? Fala de uma noite, tá ligado? É, é, é porque... Tua mãe tá pedindo pra você sair do PC aí. Não, não, isso não, cara. Não é eu não, doidão. Não, eu só... É eu não, cara. Entendi. Tá viajando aí. Então a gente vai lá, a gente vai lá. Qualquer coisa a gente volta aqui. É, pô. Show. Mas eu agradeço aí a conversa aí. E também é que não tá em horário de recrutamento, caso vocês queiram. Ah, não, não, beleza. É mentira dele, tá? Cala a boca aí, ó. Além da ajuda monetária que vocês poderiam nos dar, vocês nos deram uma amizade, tá entendendo? Eu acho que uma amizade vale mais... Fala teu número. 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 Até porque eu posso estar morrendo de fome, mas sem amigo não dá pra ficar, né? Fala teu nome. Fala teu nome. Vou pagar um lanche pra tu aqui. Que isso. Fala aí, eu vou pagar um lanche pra tu aqui. Meu ID é 91689. Ah, não é isso não. Quero só ter o número de telefone. Meu número de telefone é o 266. Fala... Fala aí, seu... Fala aí, seu... 66... 341. O número é 172601, moça. 72608. É, o que o coração de vocês mandar, a gente não... Ah, chamou aqui. Lincoln. Isso, é o Lincoln. Eu mesmo. Aê, eu vou só bater o número aqui. Aqui. Aqui, meu amigo. Ela contribuiu aqui. Ela contribuiu... Você contribuiu com a caixinha da igreja? Será lembrada. Quando o fim do mundo estiver próximo, você terá sua salvação garantida nos reinos do céu. Obrigada. Espero que eu vá pro céu. Valeu, valeu. Valeu, babyliss. Tamo junto, cara. Obrigado. Obrigado, viu? Eu vou lá, vou indo lá naquela favela. Fala, me chupa, de boa não. Fala. Cara, meu amigo, tem um negócio pra falar com você aí e a gente vai ser sincero. Se você quiser até revistar, não tem arma, não tem nada, entendeu? São dois pobres pra vida. O que vocês querem? É porque o negócio é o seguinte, eu e meu amigo José Claudio aí, a gente começou na cidade quase agora, tá entendendo? Só que a gente tem uma amizade, cara, de mil anos, tá entendendo? E sempre a gente tenta construir alguma coisa bacana na cidade, sabe? Pra gente continuar na cidade. E a gente tá pedindo, a gente tá indo nas facções mais ricas aí da cidade. Mais top, né? A tua é a segunda mais top, falaram, né? É, a que falaram. Eu não sei se é mesmo. Eu acho que é a primeira, hein, amigo? Eu também tô achando. O cara tem cara... Ele é posturado, né? Eu gostei. Ele é posturado, ele chega, né? Botando... Eu gostei. Ele botou medo, filho. Aqui eu tremi, tá? Tá, vai, fala. Desenrola, cara. Rapaz, quase morri aqui. Mas tudo bem, deixa eu te falar. A gente tá pedindo uma ajuda monetária aí, cara. Porque o seu coração mandar, tá entendendo? Se tiver. Pode dar um medo aos iniciantes. Porque você já é estruturado. Você tem uma boa moto, você tem um... Tô duro. Tô duro. Abraçar. Tô duro. Direitos autorórios. Tá bom, teus amigos não tem nada... Obrigado, cara. Valeu. Seus amigos não tem nada lá, não? Acabar e me trampou... Ué, você não abriu pra mim? Não, eu não abri não. Foi o cara que abriu. Achei que tinha abrido pra mim. Mas tá bom, cara. Ele não quer ajudar, não. É isso. Ô, louco, velho. Que que é isso, mano? Calma aí. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Mas você não consegue ver com seus amigos, não? Não, cara. Ninguém tá aqui, tá? Só tem aquele cara ali... Tem um monte, cara. Ó, tem uns cinco pessoas ali embaixo. Tá menino. Tá menino. Então tá bom. Obrigado, viu? Rapaz, agora a gente já sabe quem a gente vai matar. Então marca... Você consegue marcar essa faca aqui, né? Consigo, não. Esses muros altos pra caramba. Mas a gente pode burduar de fora. Ele é o que tem o bonezinho colorido. Vamos numa garagem pra mim pegar uma arma. Bora, monta, monta, monta. Porra, aí foi foda. Na nossa cara, velho. Não, presta a moto aí, não vai devolver. Não. Ah, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Vai assim, assim, fica assim. Não devolve porra nenhuma. Espera aí, não vai devolver, não vai devolver. Ô, velho, eu tô pressando nela. Não vai muito... É nóis. E aí, foda. Ela vai ali na minha facção de pegar um carro só. É. Depois você traz minha foto, minha moto aí, velho. Beleza, pode confiar, pode confiar. Vamo junto. Vamo lá, velho. Ô, chefão, tenho uma ideia. Vamos ficar perto do portão na hora que os caras abrem, nós entra. Se infiltra lá, tem que roubar um carro e vai lá. Mas não tem arma, porra. Você fala que não vai roubar a arma da... Vai roubar o carro da comunidade dos caras e a arma e tudo? O carro e depois vai voltar, pegar uma arma e voltar e matar eles ainda? Aqui, aqui, ó. Ô, ô. Consegue dar uma carona pra um de nós até uma garagem? Leva... Você não quer disponibilizar esse carro pra nós, não? Não, vai você lá, viado. Pra ele não ficar sem carro, vai você lá e você volta aqui. Demorou, então. Bora lá. Ô, meu peixe, vambora. Vamo na garagem. Aí. Oi. Vou guardar, peguei as pistolas. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui pra... Música Mas aí, sai a carinha de uma série bonita? Aí, entra, entra, entra. Como que sabe eu, velho? Será que é por causa da... Uma... Enfim... Relaxa, matura ao lente. Bata no barulho... Bata no sessor... Bata no sessor... Olha lá, tem um cara no sessor... Como que essa porra abriu? Será que ele percebeu pela roça? Tem... O cara é meu não ali. O meu faca sonhou, cara. O meu faca sonhou. O meu faca sonhou. O baulo não é picaretado, né? Vai, 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 vai. Toma! 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 Toma, 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 toma! 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 Toma, toma! 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 Toma, Ricardo! Toma, tu está no pitilamento? Toma, ai trêsem uma... Toma, a nossa, uma seria a a regardless... Não vai, não vai. Vou der, sei lá. Tem o que vai voltar? Que... Que bom, advocating. O que é isso? deitar barra e deitar e não de bonezinho negro recuando aqui das mangas que saí daqui e que para que estarei para a la 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 bonezinho rolou o dinheiro alato pelo aruro é isso é um sangue e um sangue toma 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 O helicóptero ali, vamos tentar ir embora, vamos tentar ir embora, vamos tentar ir embora na FF guns, portão aberto, portão aberto O carro não para de correr, olha os caras lá na frente, o carro ta rabiando, segura meu amigo, vamos embora daqui Ai que delícia Cara, nossa o carro ta rabiando, o carro não saia cara Nossa senhora, ai deixa esse carro ai, essa íngua ai, vamos descer, vamos descer Pose de malandro para fotinha, vem fazer a pose de malandro para fotinha Toma, aqui é o chefe e o birulinha É isso ai, vamos embora Hoje é nois e amanhã nós de novo, nós temos que tomar cuidado agora, que agora nós ta armado E nós não pode perder suas armas não É, você quer guardar, quer guardar Aqui tem uma garagem aqui chefe Então vamos entrar no carro ou vai ai mesmo Acho que o carro quebrou não Rolou Ai a trubela Desculpa ai cara Ué mas você fez eu matar meu amigo cara, seu pilantra Porra matei você, errado cara Porra vou chamar o médico velho Porra matei você errado cara Puta que pariu Que ódio velho Puta que ódio do caramba velho Não acredita esse maluco fez eu matar você errado velho Nossa velho Boa Pode vir Pode vir Pode vir Boa Aqui Aqui Opa Fala doutor Ô doutor esse ai eu não salvaria ele não doutor Isso ai é pilantra Salva meu amigo doutor Doutor espera nós sair daqui para você salvar ele Opa Voltei rapaz Obrigado doutor Vambora Consegue dar um tratamento ai doutor Eu tenho viado eu tenho Vambora vambora que eu tenho Vou sair daqui Eu vim correndo eu achei que era o cara Vai pra garagem ai Vambora Basta Vambora Deo Vambora Vi Construir Vambora Vambora Gues Amém.